Eu sou a professora Patrícia Pasqualini Filipe, sou do curso de Direito, sou pró-reitora de ensino, vice-reitora, advogada e vou mostrar um pouquinho do meu canto aqui pra vocês, onde eu atendo os meus clientes, onde eu preparo as minhas aulas, onde eu estudo, onde eu realizo a minha tese, onde eu me encontro com pessoas, amigos, alunos, então esse é o meu escritório, aqui atrás de mim tem algumas fotos dos meus alunos, aliás, várias fotos de todos os alunos, deixa eu dar um passinho, eu tenho todas as fotos de todos os meus alunos aqui no escritório, fotos maiores, fatos menores, aqui atrás, alguns livros também, tenho aqui outros presentes, ganhos pelos alunos, mais fotos, e aqui é onde eu trabalho, onde eu passo a maior parte do meu tempo, onde eu elaboro as provas, onde eu elaboro exercícios, onde eu estudo, preparo a aula de todos, essa aqui é a minha segunda casa, tem bastante coisa, em cima da minha mesa tem alguns livros, alguns documentos de processo, computador, isso aqui é um antigo dicionário, dá pra ver, é onde eu busco algumas palavras, que já não são tão frequentes, e é onde eu dedico meu tempo, a minha vida, a todos vocês, e espero logo poder vê-los, que estejam todos muito bem, estou muito feliz de participar desse desafio, e de forma bastante feliz, não vejo a hora de poder dar um abraço, dar um beijo, apertar as mãos, de todos vocês, muito obrigada, beijão, até mais. E na Unidave, a minha casa do coração, eu desafio a professora Rosemary, da enfermagem, a participar desse momento tão importante, tão bonito, beijo!